Vento nas matas, vento nas pedrilhas, que vento forte nas cachoeiras. Vento nas matas, vento nas pedrilhas, que vento forte nas cachoeiras. Não é Oxóssi, nem é Xampô, é Inhaçã com seu Batacultô. Não é Oxóssi, nem é Xampô, é Inhaçã com seu Batacultô. Eu já dos ventos e do trofão, ó minha mãe, quero sua proteção. Eu já dos ventos e do trofão, ó minha mãe, quero sua proteção. Vento nas matas, vento nas pedrilhas, que vento forte nas cachoeiras. Vento nas matas, vento nas pedrilhas, que vento forte nas cachoeiras. Não é Oxóssi, nem é Xampô, é Inhaçã com seu Batacultô. Não é Oxóssi, nem é Xampô, é Inhaçã com seu Batacultô. Eu já dos ventos e do trofão, ó minha mãe, quero sua proteção. Eu já dos ventos e do trofão, ó minha mãe, quero sua proteção. Vento nas matas, vento nas pedrilhas, que vento forte nas cachoeiras. Vento nas matas, vento nas pedrilhas, que vento forte nas cachoeiras. Não é Oxóssi, nem é Xampô, é Inhaçã com seu Batacultô. Não é Oxóssi, nem é Xampô, é Inhaçã com seu Batacultô. Eu já dos ventos e do trofão, ó minha mãe, quero sua proteção.